Ae, Rabbit, na moral, não dá pra ficar filmando, a festa começou, irmão. Minha voz. Vai mostrar a festa já. Now the world don't move to the feet of your... Oh, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. Pux, I'm here, push, I'm here, push, I'm here, push, I'm here, push, I'm here, push. Muito obrigado. Estou sem os amigos, estou me dando a voz e se me tiraram de caramba e falaram de amor. Quero toda a noite no Rio de Janeiro de Cine Quero toda a noite te reencontrar Quero toda a noite no seu beijo de Cine Quero toda a noite, toda a noite no seu... Rosto de caboclo com a língua de pedido em pescoço Refrido e irmãее , tem mais de bolอง, jogando cônica Monstas do bravo Emero de nada ta vida sempre esforibold, é obscura deopotamia Porque se faz, hei, du... Uh, 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 uh. Cris é mana quebrada, não sabe não se Deus quiser. Pera-da, pere-da, pere-da. Só que eu vou indo ela. Vamos indo ela também. C'mon, let's go. Oi! Calafoo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. A minha boca deschimou contra Deus. Só que... Sou teu fã Sou teu fã A maldição do samba A maldição do samba A maldição do samba A maldição do samba Final da cara ou na rima Eu tenho o dom Chamaram o meu pra cantar na festa do É o fim bom Pesado que é nós que tá matando É coisa melhor Que não tem o que não tá ligado Sabe, é vice-versa Não dá nada, não tem salão O que é o caos da meu dom César a decisão Convidado pro aniversário do meu pico A maldição do samba Eu sei o que é o que é o que é o que é Eu tenho o que é o que é o que é Eu tenho o que é o que é o que é Eu tenho o que é o que é o que é Eu tenho o que é necessário Eu sou o que é a minha vida A maldição do samba Cara, ninguém veio, velho Eu